Meus pés Se era o meu farol e hoje estou perdido O sofrimento vem à noite sem pudor Somente o sonho ameniza a minha dor Mas e depois e quando o dia é claro Quero viver com o sorriso e com o olhar Eu compro mais pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os sonhos e do meu choro tento te explicar Nos teus braços há o meu lugar Entre todas as estrelas e a solidão Aperto pra te ver a mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Pela luz sem amor, sem luz Sem ar Tente no jogo e tiro que te ver partir E a minha alma sem motivo pra existir Eu não suporto esse vazio, quero me entregar Eu vou ser pra nunca mais nos separar Você é um caixa perfeito do meu coração Teu sorriso é a chama da minha paixão Mas é fria a madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu vou tomar pra me prender você E o vento me traz o que eu quero esquecer E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os sonhos e do meu choro tento te explicar Nos teus braços há o meu lugar Porque entre todas as estrelas e a solidão Aperto pra te ver a mais que uma emoção Eu esqueci do meu orgulho pra você voltar E o vento me traz o que eu quero esquecer E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os sonhos e do meu choro Eu tento te explicar Os teus braços há o meu lugar Contemplando as estrelas, vim e a solidão Aperto a forte perna e a mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar E na noite sem amor e sem luz Senhor